Bota o tambor pra tocar Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a ilarina contente Pernão sarado, barriga de tanquinho E aí quebra miudinho, vai, quebra miudinho É carabina, tudo no meu coração Fiquei calmadinho, hoje eu tô cheio de paixão Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira que eu tô querendo você Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira com o moleque pra se gerir Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a ilarina contente Bobó, bobó, bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a ilarina contente Pernão sarado, barriga de tanquinho E aí quebra miudinho, vai, quebra miudinho É carabina, tudo no meu coração Fiquei calmadinho, hoje eu tô cheio de paixão Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira que eu tô querendo você Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira com o moleque pra se gerir Bota o tambor pra tocar Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a ilarina contente Bobó, bobó, bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a ilarina contente Bobó, bobó, bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a ilarina contente Bota o tambor, bota o tambor Bota o tambor pra tocar Bota o tambor pra tocar Bota o tambor pra tocar Bota o tambor pra tocar